Presta atenção no cronômetro Você acha que é hora de desespero? De tentar o gol de qualquer jeito? Com Jaraguá, não é bem assim O Jaraguá tava fazendo de tudo pra buscar o empate, faltando menos de um minuto pro jogo acabar Aí o Torres recebeu a bola e foi gelado Sub-Zero Frio Calculista pra dar esse calcanhar lindo E desmontar a defesa do Magnus bem no finalzinho A roladinha pro Dio Tapa! Gol! Do Jaraguá! E que categoria do Dio na hora de concluir também Todo mundo achou que ele ia dar aquela bomba Mas ele só deu um toquinho por cima do Johnny E nesse golaço no apagar das luzes O Torres ficou com o prêmio Conexão Crona da Semana Mas aí, não esquece de agradecer o Dio pelo prêmio também E aí, não esquece de agradecer o Dio pelo prêmio também E aí, não esquece de agradecer o Dio pelo prêmio também E aí, não esquece de agradecer o Dio pelo prêmio também E aí, não esquece de agradecer o Dio pelo prêmio também